Cara, parece o Eminem falando, velho, doideira. Já é, então, vamos lá, né? É... Vou começar essa reunião de hoje aqui, tá? Primeiramente, perguntando se alguém quer facilitar aí as coisas e... Já quer se auto-pedir um PD aqui, tá? Se tá insatisfeito com o que tá acontecendo na facção, com o atual momento, como estão as coisas, se tá desinteressado, enfim, o que seja. Já é, já, pra facilitar aí. Pode botar a mão na cabeça e levantar, dar um passo à frente, pode dar um passo à frente aí, Caio. Pode dar um passo à frente. Eu vou ralar, viado, vou ralar, porque... Calma aí, já, segura aí, segura aí. Conheço mais alguém. É o passo. Mais alguém? Só o Caio? Beleza. Pode começar, então, meu mano, Caio. Eu não ia pedir pra ralar, não, tá ligado? Mas eu vou ralar, sim, pra não atrapalhar, tá ligado? Tanto que eu não venho pagando meta, venho pagando nada, até porque eu nem tô colando, velho, nem vou colar tão cedo, tá ligado? Certo. E acho que é isso aí, mano, é motivo maior, tá ligado? Acho que em breve, se der vontade, eu volto e fé, tá ligado? Beleza. Show de bola. É... Deixa eu só ir no baú aqui. Pode dar prosseguimento aí, Fioto, se quiser falar alguma coisa, Yara. Cara, eu só espero que a polícia não queira vir carentar por causa de um tiro, mano. De coração. Mas se vier qualquer coisa, coloca tudo no baú e deixa eles entrarem aqui dentro. Eu pago o dinheiro, eu pago o dinheiro. É... Já é, pode dar um passo à frente aí, Caio. Yara, FJ, quer falar alguma coisa? 5K, tá aí também? 5K? 5K? Ali, ó, atrás aqui, ó. Quer falar alguma coisa aí, 5K? Tá ligado? Não, não vou falar de boa. E a Yara também não quer falar nada, Yara? Não. FJ fica todo viadinho quando é pra dar PD, né, FJ? Todo entristecidinho, né, viado? Não, pô, o moleque é meu irmão, hein? Não, isso mesmo, tchau. Mas acontece, é questão da vida. Se for deixar se abalar por isso, a vida para e o mundo capota, meu filho. Jé, vamos lá. Caio, mano, você foi um moleque aí, irmão, que enquanto teve muita presença, moleque pureza, fortaleceu aí no que teve para fortalecer, fez que já teve seus melhores tempos aqui dentro, como todo mundo, só que no atual momento, realmente, como você disse, você não está muito focado aqui dentro, não está pagando as metas, e se realmente não está interessante para você, eu acho que isso é o certo mesmo, você pedir para sair, meter o pé, e quem sabe aí futuramente, em outro determinado momento, você colar aí e vir para agregar, se for do teu interesse futuramente, certo? É isso mesmo, Karim. Te conheço, mano, sei como você é, você é um moleque pureza, mas é isso, viado. É porque, viado, real mesmo, tipo assim, é só porque não dá mesmo, é porque realmente não dá, não estou com cabeça, tá ligado? E não é o momento, tá ligado? Tem que resolver outra parada, focar em outra parada, fazer girar em outra parada, porque você está ligado, mano, você está ligado do que é? E é isso, viado, em breve, quem sabe, vai voltar mais forte, tá ligado? Já é, é isso mesmo, mano. Da hora, legal. Se alguém quiser falar alguma coisa aí... Boa, boa, Kai, eu gosto muito de você, mano. Tamo junto. Falsidade, hein, Jason? Falsidade, hein, viado? Falava que o cara cheatava, falava que o cara cheatava direto, falava mal do cara nas costas, e agora vem falar que gostava do Caio, é brincadeira, né, mano? De falar o tal do falso é um bicho complicado. É isso então, meu mano, Caio. Não vai mudar nada, cara. Tamo junto, meu parceiro. Agradecer o tempo que você ficou, e é isso. Já é? Vai estar sempre no nosso coração. Valeu, valeu, Caio, é nóis, mano. Valeu, valeu, Caio. Valeu, Caio. Tamo junto. Mota, né? Tê de 15, passa aí. Ah, Zé, nossa, que descebola. Mas tudo esteja junto. O pior é que Caio é gente boa, velho. Não precisa não, se a polícia brotar, a gente guarda as armas e continua em reunião. Já é, então. Caio já foi, só que hoje, infelizmente, ou felizmente, não é só o Caio que vai tomar PD, tá? Tem muita gente aí que tá deixando de fazer os afazeres aqui dentro, e cara, a gente já cobrou, a gente tentou. Como eu falei, eu não vou passar pano pra ninguém, tá? A parada realmente vai acontecer, e não vai ter mais gracinha aqui dentro. Inclusive, a partir de hoje, já vamos tentar tá colocando pessoas novas aqui dentro. Nem que seja pra ficar aqui dentro só desmanchando, ou o que seja. Enfim, vai ter gente nova, porque a facção precisa exagerar e não dá pra parar. Demorou? É... Yara, eu queria que você levantasse alguns pontos aí, de algumas pessoas, a FJ tá a mesma coisa. E eu não quero que não fale, ai, não tem de quem não reclamar. Não, porque tem, viado. Se ficar de mimimi aqui na roda na hora de dar PD, com medo de alguém xingar ou tomar hate, o barato vai esquentar aí pra vocês dois, viado. Então fala logo o que pensa, porque eu sei o que cada um pensa aqui, e no final eu vou dar a minha opinião. Já é? Começa, FJ. Fecha. Pra deixar a Yara aí. Não, você começa. Ah, viado. Tem muita coisa que tem que mudar, viado. Não, mas FJ, eu quero nomes, viado. Não quero, tem muita coisa que tenho que mudar. Eu quero nomes de pessoas que não estão colando, que você sabe, que não estão pagando meta, que não estão ajudando, que não estão dedicados aqui dentro, mano. É isso que eu quero, viado. Quero que seja falado, falado aqui na roda, o que a gente conversa. Então eu quero nomes, é isso que eu quero. Você vai falar os nomes pra mim. Tá, os nomes que estão presentes sempre. Não, eu não quero os que estão presentes. Eu quero os nomes que você acha que merece PD no dia de hoje. Bora. Manda. Irmão, tu é gerente aqui dentro. Tu não tem que ficar com medo de querer dar PD em gente não, viado. Passa a visão da realidade que tá acontecendo. No final eu vou dar a minha opinião. Você vai dar a sua opinião, a Yara vai dar a opinião dela. O SimK vai dar a opinião. SimK é a mesma coisa. SimK é todo... Ah, eu penso a mesma coisa que o FJ, viado. Eu quero suas palavras, viado. Quero... Ah, eu penso a mesma coisa que o FJ e a Yara, não. Pra você ser gerente aqui dentro, você tem que ter pelo menos um posicionamento, mano. Se eu não chegar e falar o que você pensa, você não serve pra estar de gerente aqui, velho. Então adianta aí e faz a parada acontecer. Bora? Bora. Mano, o Bonézinho ultimamente tava... Tava ao Zinho, só que aí ele começou a colar... Vai lá pro seu lugar e dá um passo à frente, mano. Ok. E começou a pagar os bagulhos dele, tá ligado? Não, eu não quero saber se... Eu quero saber nome que merece tomar PD. Se tá bem agora, se não tá, problema é dele. Eu quero saber nome que merece tomar PD. Bonézinho, dá um passo à frente. Mais nome, bora. Mitsuki. Mitsuki, passo à frente. Eu falo, viado. Lenon, Yasmin. Tem negócio de querer ficar com pena pra tomar PD, não. Pode dar um passo à frente os dois. Mais alguém? Tá faltando uma rapaziada. Tá todo mundo aqui, só quem tá faltando é o GS. Olha bem aí. E pra quem é cargo alto, se for dar um passo à frente pra PD ou pra diminuir o cargo? Pode dar, aí a gente vai decidir o que vai fazer. Pode mandar dar um passo à frente também. 5K? 5K, dá um passo à frente. O gerente entra na chapa também, meu amigo. Não tem essa não. DG. DG. E aí, DG. Tem água aí, Tricos, não? É o que é água, Boné? Eu tenho aqui, ó. Eu faço o que ele quiser. A gente já passou aqui também aqui. Boa. Pavane. Pavane. Barna. Barna. Bora. E é isso. Isso. Beleza. 2, 4, 6, 8. Não citei os moleques da Line porque os caras estão no completimento de levantar o nome da Turquia. 2, 4, 6, 8. Mas eu acho que o Lennon, eu acho que ele tá. O Lennon tá na Line principal? Não, eu me disse o que. Ele tá de sexta, FJ. Sexta? É, ele tá agitando lá direto. Mas o PK... Me desculpa, mas esse negócio de Line pra mim também não tem nada a ver, não. Se não tá focando aqui... Cara, o dia tem 24 horas, viado. Se a pessoa em um dia não consegue equilibrar entre a pessoa não trabalha, a pessoa não estuda, a pessoa não faz nada. A pessoa ficou o dia todo em casa jogando. Se a pessoa não consegue tirar de 24 horas do dia dela pra estar aqui pelo menos uma, duas, nem que seja três horas, se ela não consegue equilibrar o tempo dela entre terreno e tá aqui na família... Pelo amor de Deus, né, velho? Esse negócio de Line aí pra mim não muda de nada, viado. Sendo bem sincera. Yara, eu quero nomes que não estão merecendo estar aqui dentro, tá? Me fala aí. Tá. É... O Boné. Pra mim é a pessoa que mais tá comprometida, assim, com a parada. Ele já vem de cota, a gente já conversou com ele inúmeras vezes, muitas metas. Tipo, ele acertou tudo hoje e ontem. Mais um passeio à frente, mano. Tem pessoas, por exemplo, o DG, ele é uma pessoa que... Nome pra dar um passeio à frente. Eu não quero justificativa, eu só quero o nome. O nome. Tá, beleza. Mitsuki. Mitsuki. Lennon. Lennon. É... DG. DG. Arna. 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 Balei, Arna Monte. Ó, Arna Monte aí, cabeça de caixa d'água. Pode ficar do lado do Boné aí, DG. Mesma coisa, Barna. Do lado Mitsuki. A Yasmin tá ausente também. Yasmin, passa à frente. Dá mais um passe à frente, Yasmin. Eu acho que é só. Pronto. Só. Além dos que o FJ do Escolheu não tem mais ninguém que você queira falar sobre. Ah, o... É que você falou que não queria justificativo, assim. Não acho que o 5K deveria tomar PD. Mas... Não, não é questão de PD. Eu acabei de explicar. É questão de pessoas que não estão dando merecimento pra estar aqui dentro. É isso que eu quero. Certo? Isso mesmo que eu justifico. 5K também pra você, Yara. Não, é. Não falo da Turquia, mas eu falo do cargo em si, entendeu? De ajudar. Exatamente. Esse é o meu mesmo ponto, entendeu? Não é PD. Não é... O do 5K. Eu falo da função de subgerente, entendeu? Perfeito, perfeito. Exato, exato. Mesma coisa comigo. Então, 5K, pode dar um passo atrás aí. Você era subgerente, certo? Positivo. Vai voltar a ser soldado. Até você ter o merecimento aí de estar de volta nesse cargo. Fechou? Tranquilo. Tem alguém que tá como traficante, Yara? Me atualiza aí, por favor. Não? Os cargos estão todos zerados. Ah, estão todos zerados? Todo mundo tá como... Ah, tá. Todo mundo membro. Só tiar, já. Beleza. Show, show, show. É uma rapaziada que merece subir, que tá dando valor. Bagulho desde o começo, desde a merda e desde o... Então, vamos lá. É... Perfeito. Sim, cara. Em relação a isso, eu não vou, então, te autorizar da opinião da galera aí. Fechou? Eu vou dar a minha opinião. Cara, eu não vou pedir pra vocês dar um passo à frente, não. Mas volta todo mundo aí. Só fica um passo à frente do que vocês estavam na roda. Senão vai bagunçar essa roda inteira. Volta aí e dá um passo à frente. Quem foi chamado aí. Beleza. É... Boné. Mesmo esquema, irmão. Você não tá presente. Você não tá focado, tá? É... Não sei o que anda acontecendo na sua vida, mas no atual momento eu não vejo você como uma pessoa que merece estar aqui dentro, tá? Então você já seria um dos meus votos. Mitsuki, mesma coisa. Barna, mesma coisa. Lennon, mesma coisa. Pavane, mesma coisa. Tá? Queria, inclusive, dar um adendo aqui. Relação ao... Dois T, o Dolinho e o Peter, tá? Vocês três. Um só aparece... Os dois principalmente. Dois T e Dolinho. Um só aparece quando o outro aparece. Eu tô de olho nisso aí. É isso mesmo. Não é ser louco, não. Só quer andar... Desculpa, deixa eu terminar de falar. Deixa eu terminar de falar. Um só quer ficar junto com o outro, só quer ficar de gracinha com o outro. Então, mano, ó... Se continuar com isso aí, vocês já sabem. Vocês dois já vão ralar também. Certo? Não, é pra puerto, nada. Eu não fico com o Dolinho, não, viado. Fica não, né? Dois T. Eu que fico. Não fico, mas com a minha mulher tem com o Dolinho. Com a tua mulher, né? Ele me trocou, ele me trocou. É, com a tua mulher. Agora que você tá namorando, realmente, você fica com a sua mulher, né, viado? Pode perguntar pra qualquer pessoa. Realmente. É, em relação a isso, eu acho que os nomes citados foram esses mesmo, de fato. O resto da galera que tá aqui realmente se demonstra presente. E... É isso. Peter tá presente aí, Yara? Como é que tá o Peter? Atualiza aí, por gentileza. Ah, ele prova bastante tarde, começo da noite. Tá com as metas tudo certa? O Peter tá, ele acertou tudo hoje. Ele tá com bastante metas atrasadas. Acho que tava com seis, mas ele fez tudo hoje. Seis metas atrasadas, Peter, por quê? De material. É, porque eu tava ficando aqui no negócio lá, né, Bequinha? Mas, tipo, eu adiantei tudo hoje, que eu já tive um pouco mais de tempo. Aí eu já adianto da semana toda. Mas eu adianto as atrasadas. Primeiro. Tem que ver. Certo. É... Sobre negócio de line, tá? Já vou explicar aqui pra vocês. Cara, se vocês estão na line, é porque vocês querem. Certo? Se vocês estão ali se dedicando, é porque vocês vão ter uma recompensa em ou levantar o nome de vocês ou ganhar alguma coisa. Ninguém tá obrigando vocês a estar ali. Então, o tratamento a partir de hoje, de quem tá em line e quem não tá em line, é igual aqui dentro. Tá? Alô? Tá me vendo? Cortou pra todo mundo? Vocês estão vendo? Deu uma cortada. Agora voltou. Mas deu pra entender o que eu falei ou não? Não. Então, eu vou falar de novo. A partir de hoje, o tratamento aqui dentro, pra quem for da line e não for da line, é o mesmo. Tá? Esse é o tratamento aqui dentro. Perfeito? Ah, não sei o quê, mas aí a gente tem menos tempo pra dar aqui. Cara, aí já é um problema seu de conseguir equilibrar teu tempo e fazer dar certo as duas coisas. Porque você tá treinando, se você ganhar, quem vai ganhar o prêmio é você, não é a gente. Tá? Quem vai crescer seu nome é você, não é a gente. Então, assim, galera. Se você tá na line, é porque você quer. Não tô obrigando ninguém. Fechou? Então, a partir de hoje, o tratamento é igual. Pra quem tá na line e quem não tá. Floda 1, quem prefere hype antigo. Floda 2, quem prefere hype atual. Em relação a isso, os nomes aí que foi citado, todo mundo, pode dar um passo à frente, tá? E as minhas, tá pra trás aí. Eu vou conversar... Tinha mandado voltar pra roda. Não, voltar pra roda, mas dá um passo à frente quem foi citado. Eu vou conversar ali agora com a Yara e com o FJ e a gente vai definir aí quem vai tomar PD. Já é? Então, só aguardem aí. Pode vir uns dois aqui. Sem flodar no chat, rapaziada. Não sei se a Maria vai com as outras agora, pra um mandar aí vocês fazerem. Tá. Então, vamos lá. Temos aí... Seis nomes, né? Deixa eu ver. Bonezinho. DG. Bone, DG, Mitsuki, Havani, Yasmin, Lennon. Seis nomes. Perfeito. Caio já foi. Inclusive, era um dos nomes que eu acho que, né? É isso. Vou querer pelo menos dois votos de cada um de vocês ali pra quem... Cara, eu acho que dois votos não. Acho que mais até. Porque dos seis ali, eu acho que pelo menos quatro merece tomar PD. Vocês concordam comigo? Vai lá. Então, beleza. Vou querer aí quatro votos aí de vocês aí. Quatro votos de cada. Quatro pessoas pra ir de cada, certo? É. Acho que Boné é unânime. Então, vai. Boné, Yara. Tá, vou calcular seus votos aqui primeiro. Boné, você. Vai. Pode falar, né? Pedido. O... Pavani. Boné, Pavani. Eu acho que o Barna tava na lista também aí, o BK. É, Barna. Tava, tava. Barna tava também. Boné, Pavani. Não, eu quero você, Yara. Os seus quatro primeiros. Ah, tá. O seu. Boné primeiro, segundo. Pra PD, né? Pra PD. Barna. Boné, Barna. Quem mais? Fala os nomes de novo, BK. Boné, Barna, Pavani, Lennon, Mitsuki, Yasmin. Mitsuki. Tá, então o seu é Boné, Barna, Mitsuki. Quem mais? Isso. Falta um. Quatro votos, né? Quatro votos. Pavani. Boné, 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 Barna, Mitsuki, Pavani. Sim. Boné, Boné, Barna, Mitsuki, Pavani. Perfeito. Vai, Fioto. Lennon, 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 Pavani, Yasmin, e Mitsuki. Tu acha que o Boné merece ficar? Cara, aí, nós trocamos as ideias aí desses últimos dias aí, ele começou a colar, tá ligado? Tarde, mas colou, cola um pouco. Aí ele fica fora da rádio. FJ, hoje ele tava fora da rádio. É o que eu falo, FJ, ó. Ele tá devendo muitas, muitas, muitas. Escuta. É questão de não passar pano, FJ. A gente tem que fazer o que é certo aqui dentro, mano. Tá ligado? Não quero alterar teu voto. Mas, mano, se eu tô aqui e tenho vocês na gerência é porque eu confio em vocês pra fazer o certo, viado. O Boné também é um cara que eu gosto, infelizmente não tá se dedicando, porém, viado, tem que aceitar que ele não tá fazendo a parada, viado, entendeu? Ele e o Caio eram os dois parados. O Caio, se não tivesse pedido PD, ele ia tomar PD. Ah, então... De qualquer jeito, entendeu? Então eu não voto nos quatro não, eu voto nos três, então. Não, pode manter sua opinião, só quero dizer isso porque, assim, eu acho que realmente ele ali é o que mais tá, entendeu? Tá, sim. Se for pra ser justo, então eu voto nos seis. O Boné não paga a meta, correto? PD. Tá. Mesma fita Yasmin. A Yasmin só brota quando o Jason cola e olha lá. Ela tem as metas dela em dia, porém, ela não tá brotando. Ela deu a justificativa da faculdade, que tá com muito estudo. Tem isso também. O Jason não tá brotando? O DG é uma pessoa que sempre pagou as metas, mas ele tá um pouco apagado, sabe? O DG. Também. Mas, sei lá. O DG eu vejo ele na cidade, eu não iria no DG, não. Sendo bem sincera. Eu também não daria, não. É, essas pessoas que são, essas que eu citei, é mais porque não paga nenhuma das metas. O Mitch. O Boné não paga. Tá colando? Tá. Ele tá com todas as metas dele em dia ou adiantada. Eu, pelo menos, não tô tendo problema nenhum com ele. Já é. Eu vou votar aqui nas pessoas, tá? Boné. Pavânio. Lennon. E... Barna. Tá? Esses seriam meus quatro. Já é. Então, chegando ali, cada um vai falar os seus. Os que não foram votados, a gente já tira ele da roda. Volta. Se todo mundo for votado, vai morrer todo mundo. Já é. Chega aí. É isso. A nova era, porra. O Andy não. O Andy não vai gostar de tu lá de novo, hein, loucão. Vai. O Mitch vai tacar pedra na casa dos outros e ser cancelado de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Limpou. Pode voltar todo mundo aí pra roda, hein? Que a gente vai falar os nomes aí de quem foi escolhido aí. Anonymous mandou cinco reais. E o GG? Não cola mais de um mês e vê senal da PD por o quê? Calma, colega. O GG nem tá aqui. Como é que eu vou dar PD nele? Vou dar um... João Turco mandou cinco reais. Um PD por psicopatia. Floda um, quem prefere hype antigo, Floda dois. Quem prefere hype atual. Eu vou te dar a banda um live pics, já. Você de novo fazendo isso, mano. E quem for na onda do João Turco já sabe. É, Maria vai com as outras agora? Vamos lá. É... Vou falar meus votos aqui, primeiro, tá? E em seguida, FJ e Yara vão falar seus votos. Boné. Barna. Pavane. E deixa eu ver aqui. E Lennon. Os quatro. Vocês... Podem sair da roda? Fica ali perto daquela moto ali, por gentileza. A moto branca, vai lá. Pode falar seus votos aí, FJ. F. Peraí. O... Ah, já tem três mil lá. Tá, então fala o que faltou. Mas fala todos os seus votos aí, pra gente saber quem é. Lennon. Tá. Mitsuki. Não, Mitsuki não tá lá. Vai lá, Mitsuki. Não. Lennon... Peraí, Lennon. É, Lennon, Mitsuki. Vai lá, Mitsuki. Barna. E Yasmin. Barna já tá lá. Pode ir pra lá. Foi três. Faltou um. Vai lá, Yasmin. Faltou um. Faltou um? Uhum. Não tem modo rico não, chat. Quem for pra tomar PD, vai tomar PD, mano. Infelizmente é isso, viado. Não vou passar pano pra ninguém. Eu vou ter o Pavani. Já tá lá. Já tá lá. Já tá lá. Já tá lá. Ah, então. Pode falar aí, Ara, seus nomes aí, quem são. Meu, já tá todo mundo lá, mas pode falar. Pode falar. É o Boné, o Mitsuki, Lennon. Barna. Perfeito. Ah, os demais aí que foram. Teve alguém aí que foi citar. Acho que só tu, né, DG? Eu acho que só eu não. Só você que não foi pra lá. Já é. Perfeito. Certo. Então. É isso. Cês, faz uma fila aqui, ombro a ombro aqui, por gentileza. Ó, nessa reta aqui. Vocês aí de trás. Pode fazer a fila. Cês podem virar todo mundo pra cá, se quiser. Apesar de ficar mais em moda, não. Vem pra cá, FJ, Ara. Alô. Alô. Oi. Não tô te ouvindo, fio. Fala de novo aí. Colega, não tô te ouvindo, não. Poxa, a mulher tá me ligando e mandando mensagem. Então, vamos lá, mano. É... Vamos começar daqui, primeiramente. Quer falar alguma coisa, Pavani? Quero, quero. Pode falar, meu querido. Eu só não entendi... Eu só não entendi por que, ô, BK. Sério mesmo. Tô todo dia aí, à tarde. A Yara sabe. A Milena me vê todo dia aí. A Gabi, minhas metas tudo paga. O FJ me vê todo dia aqui. Six bolada mandou cinco reais. BK tenho duzentos reais. Me vende uma WL só tem cidades A pra fazer ERP. Yara, pode vir aqui, explicar pra ele, então. Não, não foi eu que botei no Pavani, não. Não, votou não. O FJ. O FJ, pode vir aqui também, então. Para, o FJ. Mas ele brota de terra, assim. Tarde e barra a noite, é porque eu divido pra você com meu irmão mesmo. Então, essa questão é um pouco essa questão aí mesmo, velho. Muitas das vezes, tá ligado? Tarde, tarde, tarde não tem praticamente duas, três pessoas, né? O bagulho aqui não precisa de gente mais ativa aí, um período mais longo, tá ligado? Você... Tarde e barra a noite. Você tá colando aí todo dia, Pavani? Eu fico um dia... Ah, todo dia. Tô três semanas aí, logando direto. Todo dia? A minha semana tá tudo paga. Tudo certinho. Eu jogo um dia, assim, de tarde e outro de noite. De tarde e de noite. Você tá... Tem dinheiro na conta, como que tá as coisas aí? Mas o horário que tu entra, tá ligado? O horário que tu entra, eu não... Eu fico só uma hora, no máximo. Como é que tá as coisas aí? Relacionar dinheiro, suas paradas. Tô com o Mitar, comprei money, eu tô com 20 mil só. Pode sair daí. Tô com o carro. Vai pra lá, volta. Lennon. Vou agradecer pela oportunidade mesmo, mano. O que que tá acontecendo aí? Me explica aí a tua situação atual. A semana que passou eu não tava muito bem não, cariado. O que que eu perguntei, mano? Eu tive bagunamente e... Tentei falar do que aí era. Só essa semana? Aham. Aí eu atrasei as metas, tentei pagar ontem. Só que o cachorro tá me mordendo o tempo todo. Eu tenho tudo gravado aqui pra ele. Chefinha mandou 5 reais. Floda 1, quem quer perder no cheque. Floda 2, quem acha que o hype é um lixo. Floda 3, quem que vê uma buceta. Lixo... Lennon, cara... Eu vou te ser sincero, mano. Esse é um leque que parece ser muito pureza. Só que... Pelo fato de tá acontecendo esse negócio com a Lennon também... Eu vou te falar. Eu não... Eu não te vejo tão... Presente aqui não, mano. Sendo bem sincero. Eu não te vejo... Aqui dentro nem como... Aqui dentro nem como... Assim... Um membro. Sabe? Desde que você entrou, você ficou muito apagado. Não sei se por conta da Lennon... Se desfocou muito. Enfim... Eu acho que, cara... Você é um moleque que tinha tudo pra dar certo aqui dentro. Só que... Talvez se deixou levar por esse tipo de fato. Porque ela e as minhas amigas no jogo e fora nunca vejo ela. Não tem que reclamar, Léo. Quem for pra tomar PD vai tomar PD hoje, velho. Para de chorar, chat. Sem choro, velho. Quem for pra tomar PD vai tomar PD e fé. Sem choro, galera. Tem que aceitar. Vocês mesmos cobraram mais disciplina aqui dentro. Segura aí rapidinho. Vocês cobraram disciplina aqui dentro. Vocês cobraram que tava passando pano aqui dentro. Eu tô arrumando as coisas, então não adianta reclamar, velho. Para de choro. Isso aí é feio. Choro. Feião. Então, assim, Lennon... Ô, 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 canalha. Se você continuar falando, viado, você vai entrar aqui e vai tomar PD também, viado. Você não tá vendo que tá tendo reunião, não? Ué, então você fala baixo. E se os moleques tá falando, você não responde, viado. Ué? É o que no meio da reunião você vai ficar... Tá garelando, mano? Conduta, né, tio? Entendeu, Lennon? Então, assim, mano. Queria te ver muito mais presente aqui dentro. No teu caso, por estar com o metro atrasado. Por não tá colando muito, eu acho que... Aqui, no meu ponto de vista, foi seu tempo. Entendeu? Quer falar mais alguma coisa? Não, não. Tá bom. É isso? É isso. Mas quem sabe... Ter outras oportunidades. No momento que a gente tá, a gente precisa de pessoas pra realmente... Estarem focadas aqui dentro e tá dando sangue por isso. Eu entendo que, pô, talvez não estamos no melhor momento. Mas... Eu acho que quem for de verdade vai tá com a gente aqui nas piores fases. E não só tá nos dias de glória, entendeu? Mas é isso, meu parceiro. Agradece. Foi muito bom ter tua presença aí nesse tempo. Tamo junto, é nóis e... É nóis, Mangangá. Valeu, meu. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Valeu, meu irmão. É nóis e... Tu é foda, meu irmão. Te amo, meu irmão. Te amo, papai. Deixa eu falar o Seu Gambá, o Mangangá, antes de morrer. Comite. Sem gracinha, viado. Tamo no meio da reunião. Não, viado. Não tem negócio de... Por favor, viado. Não, não tem necessidade de silenciador, não. Sem gracinha, viado. Já falei. Se continuar de gracinha ou gritariazinha ou brincadeirinha aí atrás, eu vou chamar vocês aqui, viado. Sério mesmo. Eu não vou dar a pena em vocês, mas eu vou fazer vocês saírem daqui e vocês vão ter que pagar a meta fora daqui, mano. Tá ligado? E ainda vou dobrar a meta pra dificultar ainda mais. Não tô brincando, viado. A gente tá no momento de reunião, né? Palhaçada não, mano. Saber respeitar o bagulho. Yasmin. E aí, como é que tá a situação, querida? Então, é... Não querendo contrariar ninguém, mas eu tô aí ao mesmo tempo que o C4, sempre. E minhas metas, tudo sempre teve em dia. Quando eu tô ausente mesmo, mas eu justifiquei, eu falei, né? Que eu sofri um acidente, faculdade, enfim. E aí, é isso, mano. Não tenho muito o que falar, não. Eu justifiquei, ninguém nunca chegou pra mim pra falar nada. E é isso. Certo. Quem foi que botou na Yasmin, hein? Foi? Viado aí. Viado, pode dar justificativa aí de vocês aí. Eu não... Foi eu não. Você aí ou Fijado? Eu não botei não, ó. Aí, tu foi Fijado. Tá o mesmo bagulho, viado. Não é presente aqui, viado. Aí, quando o Jason tá... Muitas das vezes, quando o Jason tá aí, você tá parado dentro do galpão, paga a meta. Porque a gente paga, viado. O que eu penso... E quando a corda fica parada dentro do galpão, viado? Eu acho que, assim... Casal. Não é uma parada que eu queria aqui dentro. Não vou mentir, tá? Mas também não tem como eu desfazer você terminar com o Jason e a Yara conosco. Só que, assim... Eu não quero, também, que você só apareça quando o Jason tá aí. Porque no dia que o Jason aparecer, você não vai aparecer. Tá entendendo? Eu sei que vocês são um casal. Eu sei que vocês estão juntos e pá. Mas, assim, mano. Eu preciso, realmente, da compreensão de vocês, véi. A Yara, por exemplo, é um exemplo de casal aqui dentro. Que tá aqui todo dia, ó. Eu vejo a Yara aqui e, às vezes, o rosto não tá. Então, assim, véi. Eu preciso disso aí, mano. Se for... Se você realmente for querer ficar aqui dentro. Se você realmente... For dar a vida por isso aqui e querer se manter. Com as exigências que a gente tem. Com a cobrança que a gente vai ter. Eu preciso que você se comprometa comigo. Ah, no dia que o Jason não for acordar, você acordar. Ou no dia que você não for acordar, o Jason for acordar. Porque, mano, esse negócio de casal, infelizmente, é uma parada muito chata. Por isso que, assim... Eu não trago mais ninguém que seja casal na Turquia. E eu espero que não se forme nenhum. Porque quando um começa a namorar com o outro, é um ligado ao outro e um depende do outro. Se um aparece, o outro aparece. Se um não aparece, o outro não aparece. Um só faz o que o outro faz. Um só faz o que não sei o que lá. Não gosto disso. Não acho da hora. Entendeu? Só que também não tem como eu separar vocês. Certo? Então, fala aí o que você acha. Então, BK, eu... O C4 estava lá na line e tal. E eu continuei entrando. Eu não sei... Enfim. Mas... Eu concordo com você. E eu vou me esforçar. E, mano, se tu me der a oportunidade e tal. Mas eu não concordo com o que o FJ falou. Tipo, de eu ficar parada aqui. Eu acho que a Yara pode falar isso. Nunca fiquei parada aqui fazendo nada no galpão e tal. Pelo menos eu posso afirmar isso. Mas é isso. Você pode falar também. Ali fora, você e o BK também falaram que ela estava ausente. Mas pode falar mesmo. Não, mas eu concordo com a ausência. Eu falei. Ela está realmente. Mas eu justifiquei a ausência, mano. Eu já justifiquei. Ela falou que estava com os negócios na faculdade, sim. Mas eu falei. Inclusive, eu falei para ela. Eu falei hoje. Eu falei. Ah, você está muito ausente. Tudo isso daí. Eu concordo 100%. Bastante ausente. E essas ausências aí vão melhorar? Como é que vai ser? Porque se for para manter da mesma forma, as minhas melhoram aí. Entendeu? Não, não vou melhorar. Pode deixar. Certo. Da mesma forma que eu fiz ali com o Pavani, que eu acho justo, ele se explicou. Falou que está colando aí todo dia. Está com meta paga. Está fazendo tudo certo. Inclusive, ele falou que não tinha entendido. E eu entendi o lado dele. Eu realmente vejo o Pavani apagado como o Lennon. Às vezes até como você, Yasmin. Então, é algo que eu preciso. O moleque que não aparece no rádio. É algo que eu preciso de vocês, mano. Ela não fica com vergonha de passar rádio. Todo mundo aqui é da família. Todo mundo tem que conversar, se entrosar, passar uma ideia legal, entendeu? Não precisa ficar acanhado, mano. Aqui dentro a gente é uma família, velho. Certo? Certo. Justo. Pode ir para lá, Yasmin. Valeu. Pano não, galera. Da mesma forma que o Pavani explicou, não é porque a Yasmin não é do PVP. Está vendo, chat, como é que vocês são? Vou bater palma para o chat. O chat cobra tanta postura. Cobra que eu não passe pano. Mas passa pano para quem não é do PVP e passa pano para quem é do PVP. É foda, viado. Vocês simplesmente não entendem isso, mano. Isso é triste. Porque PVP para vocês é sempre o que vale. E é a galera que tenta cobrar o bagulho. E quando cobra e a gente faz o certo, vocês acham ruim. É o básico. É o básico. A menina está presente agora, justificou a ausência dela. A menina está com meta em dia. A menina está colando quando o Jason não está, quando o Jason está treinando. A Yara explicou a situação dela. Calma aí, ô. A Yara explicou a situação dela, que ela teve um acidente, estava de ausência. Cobramos presença, a menina falou que vai melhorar. Pronto, teve o primeiro aviso. Nunca teve outro aviso. Ninguém nunca tinha reclamado dela. Nunca tinha ido para uma reunião como essa. Pronto, matou. Simples assim. Pavane chegou e falou, não entendi o que aconteceu. Explicou o lado dele. Falou que estava colando. Falou que estava com meta em dia. Falou que ia melhorar. Pronto. Também foi para lá. Por que vocês passam pano para o Pavane? Só porque ele troca tiro? Por que não passam pano para Yasmin? Só porque não troca tiro? Tropa, tem que ser justo, viado. Não adianta querer cobrar uma parada e fazer o contrário, véi. Simples assim, mano. É justo, viado. Para de ser tilt, mano. Faz o certo, viado. Não seja Maria vai com as outras, só porque a menina não troca um tiro. Então quer dizer que na hora que chegar do bonezinho, vocês vão querer que eu não dou... Não dou... Que eu passo pano para o bonezinho? O bonezinho não está colando, não paga meta, não está fazendo nada. Vou passar pano para o bonezinho? É isso, justo? Pelo amor de Deus, né, meus amigos? Vamos fazer o certo aí na chat. É... E aí, ô... Barna, fala comigo. E aí, BK? O que é que está pegando? Ué, então, véi. Vamos lá, né? É... Eu, tipo, parei todas as minhas metas, né? Os negócios tudo certinho. É... Estou com 200 mil na conta, estou com umas coisinhas, mas... Eu também acho que é verdade, tem motivo de eu estar aqui, tá ligado? Porque algumas vezes aí eu ficava sem colar há bastante tempo. Mas, tipo assim, muitas das vezes aí, final de semana, tá ligado? Eu ficava de manhã até de madrugada aí, com FJ, tipo, pouquinha gente, tá ligado? Ficava só FJ mais uns dois. Mas, é, mano, tem essa falta minha aí mesmo, há algum tempo. E é, tipo, por motivos da minha vida, escola, essas coisas. Mas, é, é isso. Perfeito. É... Como está aí a questão do Barna aí, ô Yara? Está muito ausente? Como é que está? Ah, nos últimos tempos ele até está colando. O problema dele é que ele é muito na dele. Ele é aquela pessoa, assim, bem apagada, assim, sabe? A meta, quanto a meta, essas coisas, tanto de material, dinheiro, todas as metas ele ajudou. Certo. Tipo, quanto a isso a gente não tem problema, não precisa pegar no pé. É mais a questão de, tipo, ficar mais na dele, mais apagadão, não entrosa muito com o pessoal. Ele é bem na dele. E a ausência, né? Estava bem ausente. Essas ausências. É, e posso falar mais um pouco também? Pode. Tipo, assim, rapaziada, todo mundo mesmo, muita gente boa, tá ligado? Eu acho que qualquer pessoa que eu chegar aí está disposto a ajudar, tá ligado? Todo mundo disposto a ajudar. É. Só que também, tipo, eu estou com esses problemas, tá ligado? Qual problema? Que é da escola, essas coisas, eu não estou tendo muito tempo. Tipo, quando eu entro, eu só vou dormir tarde, tá ligado? Eu acordo, tipo, para ir para a escola, eu não estou muito focado, essas coisas. E também, tipo, eu não sei se realmente eu ficar aqui, né? O que a Yara não faz, né? Vejo mais o resto dos piadu que a Yasmin, ela nunca está presente. Certo. Nesse caso, tu acha que não seria a hora, talvez, de tu dar um tempo daqui, dar uma segurada, já que tu não está tão focado, a escola está pegada para tu? Ou tu quer tentar manter para... Só que aquela, ficar empurrando com a barriga não é legal, entendeu, Barna? É, sim. Não, também acho que, claro, eu acho que, tipo, sim. Então, assim, eu acho que é uma decisão que tem que vir de você. Se você ver que, pô, mano, PK realmente não está dando para mim, mano. Eu acho que talvez seja o melhor. Se futuramente tu estiver aí, num teu momento aí, a gente conversa, entendeu? Troca um papo e faz a boa, entendeu? É, mano, eu acho que, tipo, pode ser, seria melhor assim mesmo, tá ligado? Para mim não estar causando dor de cabeça para nenhum dos lados, tá ligado? Legal. No pouco tempo que eu fiquei aqui, eu vi aí, rapaziada, tudo gente boa mesmo. Todo mundo está disposto a ajudar aí. A hora. É isso. Também, parece ser um moleque muito preso. Só é isso que às vezes a gente cobra, né, Barna? Quando a galera entra aqui, eu acho que, por às vezes chegar muito novo, sozinho e pá, vocês acabam não se enturmando muito uns com os outros, né? Sim, sim. E é algo que futuramente se você for querer voltar, for querer estar com a gente novo, mano, volta trocando ideia com geral, passa rádio quando for necessário, não fica tão caladão na sua, tá ligado? Faz teu nome aqui dentro, pô. Não fica aí uma pessoa apagada porque a gente, às vezes tu pode estar até aí, mas eu não te vejo, tu não tá na rádio, entendeu? Tu pode estar na rádio, mas não fala. Então, assim, a gente, pô, fala, será que o Barna não tá aí, não tá? Entendeu? Nota uma falta sua nesse ponto, mas tudo bem. Se tu acha que esse é o momento mesmo, é isso. Tamo junto, é nóis. Se futuramente você estiver melhor aí, já sabe. Com quem falar aí, vamos tá aí presente. Valeu? Valeu. É nóis, irmão. Tamo junto, muito obrigado. É nóis, todo o tempo que você. Valeu, Barna. Valeu, Barna. Valeu, Barna. Valeu, Barna. Tamo junto. Sábado tem uma noagem, hein, velho. Bora, cara. É nóis. Mitsuki. E o que tá pegando aí, colega? É, Viquinho. Falar pra tu aí, pai. Tipo, não vou ficar dando desculpa de não voltar porque tu tá colando, tá ligado? Certo. E realmente eu tava empurrando o bagulho com a barriga, tá ligado? E de questão de tempo, eu tava tentando ajudar o tempo, só que isso aqui eu jogo, isso aqui não joga por dinheiro, por fama nem nada do tipo, tá ligado? Eu jogo por diversão e pra mim a cidade em si aqui não tá me dando mais diversão não, tá ligado? Tá legal, né? Justo. Entendo. Pra mim tá legal não, tá ligado? Certo. Só que ainda eu queria, tipo assim, ter ficado na Turquia, tá ligado? O tempo que deu, que eu fiquei na Turquia e que eu sou um pacaralho da Turquia. Eu sempre me inspirei desde o começo, quando eu não tinha nem meu computador pra jogar, tá ligado? Já pra você, sempre que está na Turquia. E tipo, desde a oportunidade que você me deu lá no começo, eu sou muito grato, tá ligado? E eu vim honrando ela até por diversão aqui, o tempo todo que eu fiquei na Turquia. Honrando, fazendo tudo certinho, só que chegou um momento agora que pra mim já não tá virando mais, tá ligado, PK? Eu entendo, mano. É isso mesmo, não discordo da tua decisão não. A cidade realmente é isso, mano. Talvez não está na melhor fase, não está na melhor fase realmente. E eu não julgo quem não tá animado com isso, entendeu? Eu omito isso aqui. Só que é aquela, mano. Querendo ou não, a gente não pode parar. Eu te entendo e acredito que você me entenda. A facção precisa girar e se você tá desanimado, eu preciso, querendo ou não, dar oportunidade pra uma pessoa que talvez esteja animada, entendeu? Sim, sim, sim. E todo mundo aqui já... Várias pessoas que já tiveram aqui dentro, tiveram uma segunda chance, já saíram, voltaram. Então... Você, futuramente, a gente conhece, sabe que você é um moleque da hora, um moleque legal, um moleque pureza. Não teria do porquê não tá aqui novamente com a gente, entendeu? Então... Justo. Te entendo. E é isso, meu parceiro. Quer falar mais alguma coisa? Só falar aí que eu sou grato na Geroe, rapazes, que estive comigo aí, dos altos e baixos aí, rapazes. Eu não tenho nada contra ninguém e eu amo o Geroe, rapazes. Valeu, Mitsuki. Valeu, meu irmão. Valeu, Mitsuki. Valeu, Mitsuki. Valeu, Mitsuki. Te amo, Mitsuki. Valeu, Mitsuki. Te amo, Mitsuki, filho da puta. Te amo, Mitsuki. Valeu, Mitsuki. Valeu, Mitsuki, Bahia. Tamo junto. Isso é foda, né, velho? Valeu, é nóis. Tamo junto, Mitsuki. Valeu, irmão. Você é foda. Moleque pureza. Colocar a gente muito tempo e... Todo progresso aí, meu rei. Tamo junto. Nóis. Vamos lá, né, boné? Fala aí, chefe. E aí, chefe? Como é que você tá? Chegou a minha hora, chefe. Tô bem, pô. Tô bem. Então, você quer que eu fale sobre minha visão? Você que sabe, hein? Então, chefe. Assim, nessa última semana aí eu não brotei. Pegou a visão? Pegou a visão? Assim, não brotei nenhum dia da semana. Mas semana retrasada eu brotei, pá. Assim, minhas metas, a maioria tá tudo em dia aí, tá ligado? Tô devendo um ou duas metas aí, pá. Mas semana agora passada eu não brotei porque eu tô com um trampo novo no bagulho. E assim, nós que veio do pouco, tá ligado, né, chefe? Tem que focar no bagulho, pá, e meter as caras, tá ligado? Então, assim, essa semana agora passada eu não tive muito tempo pra brotar. E também as caras focadas em enxergar o campeonato, tá ligado? Então, assim, tava com duas visões, pá, mano. Tinha assim, pô, tinha que focar aí, pá, no trampo. E também tinha o campo aí pra valer 40k, mano. Então, assim, me dediquei nesse bagulho e não brotei, pegou a visão? Certo. Então, assim, é meio que isso aí, mano. E tu acha que tu ainda tá no gás pra tá aqui dentro? Tipo, tu ainda quer tá aqui do jeito que a cidade tá, do jeito que as coisas estão? Então, então, chefe, assim, mano, eu tô aqui pra ajudar a Turquia, pegou a ideia? Sim. Assim, eu não tô aqui pela cidade, tá ligado? Porque se fosse eu me tacar pela cidade, eu não estaria aqui, mano. Eu tô pela Turquia, tá ligado? Então, assim, o único horário que eu tenho aqui disponível é de noite, tá ligado? Eu até falei com a Yara e pá no bagulho. Então, assim, se quiser que o brote de noite eu tô aí e pá, mas se não, é isso. Só que é aquela, né, Boné? A gente precisa de pessoa, mano, que realmente vai tá aqui todo dia, vai tá aqui focada, vai tá se dedicando ao bagulho. Porque não adianta nada pra mim. Chat, quem quiser entrar pra Turquia é só virar amigo da Yara, que aí vocês ficam até o final da vida. Oi, Iago, não fica tilt não, viado. Só porque a galera daqui que você gosta do PVP tá tomando PD. Mano, é o que eu falo, viado. Tem que ser justo, tem que aceitar, mano, sem choro, viado. Tá feio o choro. Então, assim, Boné, é... Eu vou te passar a mesma visão aqui que eu passei pro Mitsuki e pro Barna. É... Às vezes esse aqui não é teu melhor momento na Turquia. E, tipo assim, se ficar empurrando com a barriga é algo ruim, tá ligado? Do meu ponto de vista. Eu acho que todo mundo, às vezes, tem que dar um tempo pra ver se é aquilo mesmo que a pessoa quer. Se a pessoa quer tá aqui mesmo, de verdade. Se a pessoa ainda tá no pique de tá aqui. Porque, hoje em dia, você já não trabalha mais, certo, Boné? Tá aqui, né? Faz mais as paradas. Então, meio que isso. Então, assim, às vezes, cara, pra você é melhor, sei lá, tirar teu tempo. Focar nas tuas paradas. E... Quem sabe, futuramente, você focar aqui dentro, irmão. Entendeu? Quem sabe a gente estando em outra fase. Você também estando em outra fase. Do que ficar empurrando algo com a barriga que, pra você, já não tá mais legal. Pra gente também não vai tá legal. Pelo fato de, às vezes, você tá ausente. E tá ocupando o espaço de alguém que merecia, né? Tá se dedicando aqui no seu lugar. Tá. Então... Eu quero ouvir aí da tua decisão aí, o que que tu pensa sobre isso. Não, cê tá certo, pô. Cê tá certo. É esse papo mesmo que você passou deu pra entender, tá ligado? Certo. Então, mano... Suave. Eu penso nisso, tá ligado? Cê é um moleque muito foda. Teve com a gente aí quanto tempo já? Uns três anos? Quase, uns três e meio por aí. Três e meio. Muito tempo. É... Eu acho que vai ser bom isso aí pra você, Mané. Tá ligado? Sim, sim, mano. Pra você próprio. Tranquilo. Focar no teu. Faz o teu. E, cara, futuramente... Cê sabe, a gente... Já deu oportunidade aqui pra várias pessoas. Estaríamos portas abertas pra você com... Sem sombra de dúvidas, entendeu? Se quiser voltar a colar novamente. É isso, meu parceiro. Inclusive, já tomou outro PD, né, Boné? O cara aí... É o quê? O segundo? É o segundo ou terceiro? É o segundo, né? Segundo, hein? Superou o Baia. Mas é isso, meu parceiro. Agradece. Cê é um moleque foda. Só tem a agradecer o tempo que cê teve aí. Fechou? É... Brigadão aí, rapaziada. Tamo junto aí, mano. Valeu, Nath. Valeu, Nath. Valeu, Nath. Valeu, Boné. Valeu, Boné. Valeu, Boné. É o único Baiano que... Vai fazer tal. É, não. É chapéu. Tamo junto, irmão. Valeu. Boa. Vamos... Na mesma forma aí que tá aí, eu quero uma filombra a ombro. Que eu vou passar algumas visões aí pra vocês já. Ô, Vem cá, posso falar contigo aí, irmão? Agora? Você vai passar alguma coisa pra rapaziada aí? É, eu vou passar. Mas pode, vem aqui. Vem aqui. Pode falar aqui. Opa. Nelson mandou cinco reais. Fala, BK. Eu ia pedir o fone da HyperX. Mas tá falando que eu tenho sete mil e eu tenho setenta e seis mil. Manda salve. Nos pontos da live, meu mano. Salve, Nelson. Pode falar. Então, viado, é o seguinte, irmão. É... Tu não falou sobre a sua opinião sobre eu sair, pá, da gerência, tá ligado? Cara, eu vou te falar o que eu penso sobre você. É... Não é nem por questão de presença, não. Você pode estar aí todo dia. Mas... Eu não te vejo como um subgerente, 5K. Sendo bem sincero mesmo, tá ligado? É... Minha opinião sobre isso... É simples, já. Deixa eu só completar aqui. Pode completar aqui. É... Você é um moleque pureza. Eu gosto de você pra caramba, tá ligado? É... O que eu fiz foi te rebaixar. Assim como eu vou conversar ali agora com a galera. Não vai ser só você que vai ser rebaixado hoje. Entre outras pessoas. Minha decisão já tá tomada. Não vou mudar ela, tá? Independente da tua opinião. Só que... Sim, sim, sim. Eu penso que se você quer voltar pra esse cargo, você tem que fazer valer em questão de proatividade, sabe? É... Quantas vezes eu já te cobrei várias coisas aqui dentro? De, às vezes... Inversas vezes. Sim. De, às vezes, uma situação tá acontecendo, pronto. Você tomar a frente por você ser subgerente. Então, é isso que eu quero de você. No atual momento, eu não te vejo como um subgerente. E agora eu quero organizar tudo que tá bagunçado. Então, assim... É... Eu... Peço que se você quiser voltar, você faça por merecer. A partir de hoje eu já vou mudar os cargos. Tava todo mundo membro. Já vou conversar com quem tá aqui. Quem a gente tiver que melhorar, vai melhorar. Não vou colocar o cargo de traficante. Então, membro, soldado, subgerente. Pronto. Direto. Depois disso, gerência. Enfim. 0302. Caso venha acontecer de você se dedicar, se esforçar, você vai melhorar, mano. Fora isso... No momento... Vê, cara. Seguinte, irmão. Eu não chamei aqui pra você... Pra tu trocar a tua ideia e me colocar de subgerente. Enfim. Eu tô aqui pra falar um bagulho que é assim, mano. De coração, velho. Eu tô na Turquia faz... Velho, eu não tô querendo me pagar de louco. Eu quero fazer de... De nada, tá ligado? Mano, eu tô na Turquia. Ok, ó. Eu vou começar ponto a ponto. Tá. Pra tu não se perder, tá ligado? Beleza. Sobre... Sobre... Sobre gerência. O que eu penso, tá ligado? Certo. E o que eu vi. Desde que eu entrei pra subgerência, eu fui... Tá ligado, velho? Eu fui... Sabe... Quando tu suba de cargo, tu pensa... Pô, beleza, viado. Caralho, eu acho que eu cheguei num ponto que... Lopes mandou penles, mandou cinco reais. É, vão me reconhecer, tá ligado? Eu cheguei num patamar e pô, cara, foda, mano. Eu conquistei essa parada, tá ligado? Justo. E desde que eu entrei na subgerência, eu fui... Eu fui, tipo... Eu não tava na subgerência, você me entende? Será que você me entende? Tipo, eu não é incluído em nada, tá ligado? É... Chamamos a todo mundo... Foda-se esse cinco cara, não sei se o cinco cara tá aí, não sabe... Não quer saber por que esse cinco cara tá aí ou não, tá ligado? É que eu acho que isso aí depende de reunião pra reunião também, né, assim, cara? Cara, em todas as reuniões, assim... Não, não, não tô falando de reunião, velho. Eu, por exemplo, ia pedir sua opinião agora... Eu tô falando... Mas em que que você fala? Eu tô falando de... Eu tô falando de tudo, velho. De tudo, tipo... De tudo. Realmente de tudo, velho. E, tipo, eu queria falar contigo diversas vezes sobre diversos bagulhos que, tipo, mano... Não tá da hora, tá ligado, velho? Tá... Não tá da hora realmente, mano. Eu digo até a Turquia, tá ligado, velho? Eu tô tempo pra caralho aqui, velho. Eu dou... Eu... Mano... Eu... Sendo bem sério, cara... Eu... Eu... Tirei tempo de trabalho, velho, tá ligado? Pra colocar dinheiro no meu bolso pra tá aqui, velho. Tá ligado? É uma parada que, mano... Dói, tá ligado, mano? Dói. E... Mano, a Turquia... Te falar hoje... Hoje, velho, não tá família, velho. Eu sinto que não tá família. Todo mundo querendo ser o melhor que o outro. Sim. Um querer se aparecer mais que o outro. E um querer... E por isso que eu tô fazendo algumas mudanças e alterações, cara. Até na alta, que vai ser o quê? 0203. Ali eu vou finalizar como vai terminar essa reunião de hoje. Porque tem coisa que realmente, sim, cara... Eu deixei falhar. Entendeu? E... E... Assim, eu tô querendo ajustar isso porque eu realmente sei que não tá legal. A cidade não tá na melhor fase, a gente não tá no melhor... Acontece. Só que a gente tem que fazer isso acontecer. Se não tá no melhor, vamos tentar ser o melhor. Entendeu? Vamos tentar melhorar. A questão de eu tá te descendo de cargo de subgerente pra soldado é porque eu não gosto da sua postura como subgerente. E eu acho que dá pra você melhorar isso, cara. Entendeu? A partir de hoje... Vamos no QRR? Eu quero ver... Sua voz ativa. Eu quero ver você instruindo a galera que não tem muita experiência aqui dentro. A galera que for chegando nova. Eu quero ver você sendo proativa aqui dentro, mano. Porque você vai poder, mano, crescer muito aqui, velho. Viado, eu sempre fui assim, viado. Só que a parada é a seguinte, mano... No teu ponto de vista, pra você, você tá fazendo isso. No meu ponto de vista, não. Você também, mas não sou amigo da Yara. Será que consigo? Será que dá certo? Eu tô inativo, viado. Eu tô inativo. Por várias questões, viado. Que, tipo, não vem aqui agora, tá ligado, mano? Que eu não quero falar vários bagulhos, viado. Perfeito, perfeito. Que não... Tá ligado? E, tipo, eu tô tentando, viado, falar contigo, tá ligado, né? Da agora. Eu tô desanimado com vários bagulhos, viado. E não é só sobre a cidade, porque... 99% ou 100%, todo mundo tá desanimado com a cidade, tá ligado, mano? Tudo bem. Eu sei que você deve estar também, mas enfim, aí tu tem que fazer o teu e a rapaziada fazer o teu, tá ligado? Só que... Mano, a Turquia, viado, eu não tô falando nem de subgerente, nem do meu cargo, viado. Não quero saber do meu cargo, eu quero saber da Turquia, viado. Eu tô aqui pra Turquia, não tô aqui pra pegar viu, pegar dinheiro e pegar meu nome e foda-se, tá ligado, viado? Eu não tô aqui, mano, pra isso. E eu pareço um bobo aqui chorando na frente desse público teu. Foi mal chutar o balde, tá ligado? E... Várias paradas que aconteceu, tipo, sobre a gerência, mano. Eu vou falar sobre a gerência também, mano. Pode falar. A comunicação da gerência, viado, não tá das melhores, viado. Não tá, viado. Muitas das vezes, a Yara falava coisa, tipo, pra gente melhorar. Eu falava coisa, a PJ falava coisa, tipo, e a gente não é respondido, viado. Tá ligado, irmão? E assim, tipo, eu não tô falando só de você, tá ligado, viado? Tô falando da Turquia mesmo, mano. Tá uma parada que, assim, a rapaziada tá full brincadeira, ninguém se respeita. Tá ligado, viado. É assim, é um bobo de neve, viado. Que, assim, é... É foda, mano. E tipo, quando a pessoa cresce aqui, viado, ela não é... Não é, tipo... Como que fala? Sabe o que eu tô querendo dizer agora? A parada é o seguinte. Quando você ganha uma ação, por exemplo, porra, você vai... Não você, mas todo mundo. Ah, porra, porra, caralho. O moleque amassou aqui, não sei o quê, tá ligado? Mas como a pessoa tá aqui todo dia, sobe de cargo. Por exemplo, quando eu subi de cargo, pô, caralho, o 5K, pô, tô foda pra caralho, mano. Subiu de cargo, parabéns, viado. Parabéns, mano. Tá ligado? Não tem isso daqui, viado. Não tem isso daqui, mano. Não tem isso daqui, mano. É exato, viado. Exato, irmão. Então, por que agora não fazer como isso de uma reviravolta? Eu, hoje, tá fazendo isso contigo pra tua melhora, tua evolução. E no dia que eu ver que você melhorou, eu vou te subir de cargo e vou falar exatamente isso, 5K. Parabéns, você melhorou, irmão. Entendeu? Isso aqui fica mais como um choque de realidade aí pra você, 5K. Tá ligado? Não, viado, sim. Pra você ver que, tipo assim, dá pra você melhorar e chegar no teu melhor. Tá entendendo? Isso aí é bom você ver que, tipo, tem coisas que realmente não aconteceram, então, pra você ver que quando você se dedicar e se esforçar pra virar subgerente, você vai ter seu reconhecimento, irmão. Pode ficar tranquilo. Quem sabe virar gerente? Quem sabe virar um 03? 02? Não sei, viado. Vai depender de você, entendeu? Brunascos mandou 5 reais. O 5K certo, o FJ passa um dia na cidade e sete banidos só porque abre live. Tá de gerente estrelinha e ara 02. Eu sei que você quer arrumar hoje as paradas, tá ligado, viado? É... A Turquia em si, mano... Tá ligado? Eu tô... Eu tô aqui, tá ligado? Eu vi várias coisas acontecendo, várias pessoas saírem, várias pessoas isso, aquilo, tá ligado, mano? É... Eu não tô falando de subgerência, viado. Já tô falando de... De novo aqui. É... Eu tô querendo aqui me aparecer ou, tipo, falar, pô, tu me tirou o meu carro porque... Não, viado, não tô falando de carro aqui nenhum, viado. Tô falando da Turquia, tá ligado? Eu quero o melhor pra Turquia, mano. Eu mandei o texto pra você, tá ligado? No chat de gerência. Não fui respondido, viado. Tá ligado? Não cheguei, não cheguei a ver, não. E por as vezes... Você pode mandar no meu privado quando for assim. Eu não sei nativo na parada. Quando for assim... A Yara, por exemplo, quando eu respondo ela lá... O chat de gerência, pra mim, é muito ruim de ver, assim, cara. Ela manda as coisas no privado, irmão. Pode... Meu privado é aberto, mano. Pode mandar o que for necessário no meu privado que eu vou te responder, viado. Entendeu? É realmente chat de gerência ali pra mim ver, é uma aba que... Viado, o pior é que eu te mando também e tu não me responde, viado. Ai... Não tem mensagem sua aqui, viado. Quando você mandou alguma coisa? Fala aí a última vez. Digo mandou 5 reais. 5K presenciou uma gerência de LED ML e está numa gerência de FJI Yara. Ele merece estar de SUB. Eu vou até consultar aqui pra ver se eu tô errado, tá? Manda um ponto aí pra subir e conversa aí, por favor. Abril, 5. Abril, 5. Março, 15. Deixa eu ver aqui. Março, 6. Março, 6, é? BK Seuanta mandou 5 reais. Salve, Bequinho. Sempre peitando com as lives, mano. Tamo junto nessa vibe. Tá, o Março, 6, eu acho que não precisa nem de resposta, né? O Março, 6, né? Porque você perguntou, né? Mas, viado, o que eu tô querendo dizer, tipo, eu falo contigo... Você sabe que não pode, sim, cara, tá ligado? Mas assim, é o que eu tô falando. Isso aí... Não. É coisa que se o John me perguntar, eu não vou responder ele. Porque é coisa que, viado, todo mundo já sabe que não pode fazer isso, tá ligado? Então não tem do porquê, entendeu? Peraí, peraí, peraí. Não, não, o que eu mandei ali, peraí. É, o Março, 6, é. É, o Março, 6. É, não, isso daqui faz tempo. O que eu tô querendo dizer aqui, viado, que eu queria falar contigo, irmão, sobre vários bagulho que tá acontecendo e, tipo, tu não respondia, tá ligado? É só isso, mano. Só isso, tá ligado? Perfeito. Perfeito. E eu, com cargo de gerente ou não, viado, eu sempre fui um cara normal, viado, tá ligado? Real. E isso pra você, eu digo pra você e pra todo mundo da Turquia, velho. Oi, vida. Eu falava uma coisa, você me levava à brincadeira, eu dava taxada, você continuava com a brincadeira com a rapaziada, assim, tipo, eu falava uma coisa, pelo menos eu gostaria, tá ligado? De um fake PD no FJ e a Yara precisa ser 0-2. Beijo. Tá, já escuto aí, rapidinho. Deixa eu, rapidinho, só tenho a ligação aqui, um minuto. Alô? Opa, vamos, 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 vamos. Você quer mandar alô aqui? Que eu já tô terminando aqui. Pode mandar alô aqui. Vou pedir o pessoal pra te buscar aí, manda a tua alô aqui que eu vou pedir o pessoal pra te pegar aí. Perfeito, perfeito, perfeito. Valeu. Tá. É... Vamos comigo ali, que é bom que a gente já vai conversando. Sobre isso, hein, cara? Entendi, viado. É, cara, em relação à brincadeira desse bagulho, eu acho que assim, com todo mundo, não só comigo, tá? É... Você tem que não dar essa liberdade pra, tipo, brincadeira, por exemplo. Depois que você conversou lá que você não gostava lá de bagulho de... De... O cara tá certo mandou cinco reais. Cinco cara tem razão. A Turquia já foi mais família, bem mais, essa de quando todos eram uma família. Tão mentindo sobre isso? Eu vejo os moleques brincando, eu vejo o MIT às vezes brincando contigo, aí já é uma resenha tua aí do MIT, já não sei como é, entendeu? Viado, brincadeira, eu tô falando na rádio, tipo, eu tô falando na rádio, se eu dar uma taxada de alguém, você continua, tipo, brincando com a pessoa, entendeu? É o que eu tô querendo dizer, entendeu? Não, viado, mas aí depende da situação. Ou comigo, enfim. Você tem que me citar a situação pra mim ver o que que aconteceu, tá ligado? Tipo, você falar assim fica muito aberto, fica muito superficial, tá ligado? Enfim, vamos finalizar isso daqui a pouco? Pra gente agilizar aí que tá todo mundo ali esperando? Gente, eu... Você vai comigo ali e a gente vai conversando, já é? Sobre o cargo, tá definido isso? Você tá de boa? Você vai querer sair? Vai querer se manter? O que que vai acontecer? Digo, mandou cinco reais e um centavo. Presenciou tudo e sempre arrebenta nas ações. Merece muito estar de sub. Ryan estava por muito menos. Ryan? E aí? Viado, é... Você vai conseguir... Você vai conseguir falar comigo no... No off, velho? Tô nem... Eu não tô nem brincando. Posso falar com você. Assim, viado, aqui... Hã? Sem nenhum problema, posso, ué? Por que não? É isso, velho. Aí acaba o... A conversa lá, tá ligado? Perfeito. Assim... Eu tô... Bora lá, viado, bora lá. Tá, mas tu não me deu tua resposta. Tu vai querer se manter aqui ou não? Sim, sim. Perfeito. Tomamos aí. É... Vocês acham que é fácil, né, rapaziada? Vamos lá, galera. Pra adiantar aqui a situação... É... Cara, sobre a sub... Sobre a subgerência, tá? Até o momento, estamos sem subgerente. Certo? Comecei ele já com 5K. Rian, pra quem não sabe, não é mais subgerente também. Inclusive, nem cola mais. Enfim... Relação 02, 03, não temos mais nem 02, nem 03 também. Perfeito. Foi uma decisão minha. Então... Aliás... A real é que o 5K está sobrecarregado de tudo o que aconteceu e quer sua presença para falar real. Justo. Então, é o seguinte... É... Eu vou pedir aqui pra algumas pessoas que eu tô vendo aí se destacarem aí e dar um passo à frente. É... Gn... Avila... Zero... Perfeito. É... Quer chamar alguém aí, Fj? Que eu não tenha mencionado. Fj? Quer chamar alguém aí que eu não tenha mencionado? Um passo à frente que tá se destacando? Sim Oso Oso Vai Bini Bini Mitch Mitch Yara, quer chamar alguém aí? Não, eu ia chamar a Milena Milena também Milena Milena, vai, quem mais? Só, mesmo Perfeito, então Toda essa galera aqui que foi chamada aqui a partir de hoje Está aí como soldado, tá? Os demais aí, ah, por que que eu não fui, por que que não sei o que Cara, preciso, presença, tá, de vocês Não deixa faltar questão de meta Não fique sumindo e depois aparecendo, se ausentando Principalmente por besteira Evita também De ir caindo de, né Peter Cada sete dias toma um novo, né É porque foi eu, meu Deus Pois é Então Pra galera aí, mano A maioria aí é presença, tá? Do porquê de não tá Se já tá de soldado, tá assim, cara Por isso que eu não te chamei Então vocês tão de soldados aí Podem dar um passo Atrás aí Segura aí Tá fechado aí, ô, queridão Tá, tá, fechado, fechado Vai que eu vou mandar lá para o cara, velho Só não tenho nem Pronto, vocês aí Todos aí podem dar um passo para trás aí Há outra galera aí A rapazada de colorido aqui Vem pra frente Não, 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 não Pra manter aqui, ô, queridões Isso aí É... Relação É isso, tá Estamos sem ninguém na subgerência Agora apenas Iara e FJ de gerente Perfeito 0203 também estamos sem Façam valer a pena Ao longo da semana aí Vou ver de estar trazendo mais gente aí E quero Me manter vendo esse mesmo contingente aqui de hoje, tá? 3, 6, 9, 12 15, 18, 21 23, 24 Devemos estar em torno aí de 20 a 25 pessoas Já é, rapaziada? É isso, mano Façam valer a pena Volta pra quebrar aí E eu conto aí com a presença de vocês aí Nessa caminhada aí Já é? Estão liberados aí, meus queridos Valeu Valeu Valeu, Zé Bora pra HP, bora pra HP, bora pra HP Valeu Valeu Valeu